De repente meus olhos se abriram pra você E do nada pintou esse amor, essa louca vontade de te ter Ainda tô tonto, perdido, confuso, sem entender Mas quero você pra ser minha menina Você cresceu, virou mulher, amadureceu, sabe o que é É pura tentação, mas o louco do meu coração te quer Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser a minha menina mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser a minha menina mulher Você cresceu, virou mulher, amadureceu, sabe o que é É pura tentação, mas o louco do meu coração te quer Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, vem ser a minha menina mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me demora Vem me namorar, venha ser a minha menina, a mulher Gabriel Espresso, Alessandro Coelho Bora, bora Vem me namorar, me beija, me abraça, me namora Vem me namorar, venha ser a minha menina, a mulher Vem me namorar, me beija, me abraça, me demora Vem me namorar, venha ser a minha menina, a mulher A sua fona apaixonada dos dedos de ouro Que maravilha, Sandrinho! Gabriel, muito obrigado!